Bem, que Deus nos dê discernimento, né? Ela sonhou com a tia dela, hereditariedade, prima, hereditariedade. A prima e a tia já são mortas. Elas eram mãe e filha. Sonhei que eu dormia na casa junto com elas, todas. Esse sonho pode ser bom e pode ser ruim. E minha prima ficou feliz no sonho, porque eu dormia com elas. Bem, isso pode ser uma manifestação hereditária positiva, que tia e prima representam hereditariedade, né? E você dormiu, elas ficaram felizes, você também ficou. Mas pode ser uma bomba. Bomba, lha bomba, bombi, bombi, bomba. Por quê? A casa que sua tia mora e sua prima mora é o cemitério. Você dormir no cemitério quer dizer que há uma possibilidade de alguém morrer na sua família. Aí é horrível. Quem é que vai dizer o significado do sonho? São os detalhes. Então, pode ser que o sonho seja bom, prima e tia, hereditariedade, felizes, uma comunhão entre você e o hereditário. Entre você e os seus antepapapé, peipá, antepassados. Porém, dependendo dos detalhes do sonho, pode ser possibilidade de alguém morrer na família. É horrível esse sonho. Então, qual é dos dois? Eu não sei. Eu queria mais detalhes. Por isso que eu fico perguntando detalhes. Eu fico até chato. Me perguntando detalhes, 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 detalhes. Porque quem manda nos sonhos os detalhes? Aí, onde os decorebas caem. Quando a gente começou a lançar vídeo, a gente disse, olha, vaca gorda é abundância. O cara já foi, vaca gorda é abundância. Sim, mas se a vaca gorda estiver correndo atrás de você, aí já não é abundância. É o mistério dos três personagens. Então, assim, esse sonho pode ser bom. Ou seja, você ter comunhão com o seu aparente, que já morreu. Ela vir na sua casa é muito bom. Uma mãe, uma tia sua aparecendo na frente da sua casa ou dentro da sua casa pode significar uma visita dos seus antepassados. Mas você ir para lá não é bom, não. É. Porque onde é a casa deles hoje? No cemitério. Então, primeira parte do sonho pode ser positiva. É hereditariedade. Comunhão com o hereditário. E a segunda versão do sonho é horrível. É possibilidade de morte na família. Isso abrange você, seus filhos ou parentes. Alguém da família pode morrer. O que é que está me entendendo? Então, o que fazer com um sonho péssimo desse? É orar para não acontecer. É. Qual a possibilidade, pastor? Tem mais algum detalhe, por favor? Me diga os detalhes. É. Agora, eu acho que a segunda parte é 70%. 30% é um intercâmbio, por causa da alegria e tal. É um intercâmbio hereditário. Mas a primeira... 70% dá para uma possibilidade de morte na família. E aí é horrível. Então, você tem que se mexer. Você tem que orar. Era você que estava lá, deitada, lá na casa dela. Mas esse você pode representar filhos, marido, irmãs. Está entendendo? A possibilidade de alguém morrer na família. O sonho sonhei dormindo na casa, junto com todos da casa. Até os filhos vivos. E todos são de... Aí mudou tudo. É. Aí mudou tudo. Aí já não é possibilidade de morte. Aí é comunhão mesmo. Aí pronto. É isso. Por isso que às vezes eu fico chato. Me dá detalhe. Me dá detalhe. Me dá detalhe. Porque se alguém sonhar dormindo na casa com o defunto. Onde é a casa do defunto? Então, sonhar na casa do defunto. É o cemitério. Mas o defunto... O defunto que eu digo é o falecido. Na sua casa é bom. Mas esse caso aí. Já ela falou. Que ela sonhou dormindo na casa dela. Junto com toda a família. Inclusive os filhos que são vivos. Aí isso mostra comunhão. Comunhão hereditária. Benção hereditária. É algo hereditário. Porque é primo e tia. Tia e primo é o que mais representa a hereditariedade do mundo espiritual. Veja como o detalhe mudou tudo, gente. O detalhe mudou tudo. Então esse sonho é bom. O sonho é bom. Mas se alguém um dia sonhar em dormir com o defunto. E o defunto vivo. É uma possibilidade de morte. Deixando bem claro, né? Mas no caso dela não é. Por que não é? Porque ela foi dormir na casa dos finados. Tia e prima. Mas estava com os filhos vivos. De 13 anos. Todo mundo. Todo mundo contente. Isso não tem nada a ver com morte. Isso é comunhão. Comunhão hereditária. Alguma coisa genética. Boa. É. Porque os mortos não estão mortos. Os mortos estão vivos em seus filhos e parentes. Cristo falou. Deus não é Deus de mortos. Deus é Deus de vivos. Então os parentes são também portadores dos antepassados. Olha. O que está entendendo, gente? Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus que é um sonho bom. Que se cumpra. Em nome de Jesus. É um sonho bom. É uma comunhão genética e hereditária. Porque tem coisas que a gente não manda. Faz parte da própria geneca. Então é uma comunhão entre você, ela, a sua prima e os vivos. O que eu aconselho você? Fazer uma visita na casa dos filhos dela e levar presentes. Nem que seja um chocolate para cada um deles. É o segredo. Esse sonho é bom. Agora tem as variações. Lembra, né? Que eu falei das variações de outros sonhos. Esse sonho é bom. Aí o que você deve fazer quando você tem um sonho bom? Aí você tem três priminhos lá. Aí você compra três caixinhas de chocolate, passa por lá. Aí você diz, priminho, ó. Eu ia passando por aqui sem querer, querendo, sem querer, querendo. Comprei uma caixa de chocolate. Toma aí, toma aí. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo numa paz? Aí lembre-se de beber um copo d'água. A visita só é oficial quando você bebe a copo d'água. Se você entrar numa casa e não beber água, você não visitou, não. Pronto. Ok? Muito obrigado. Sonho é bom. Quem, ó, veja aí. Detalhes dos sonhos. Jó Wilson de Assis. E os três personagens dos sonhos. Então, quando você varia entre os três personagens, você tem a interpretação correta. Muito obrigado, tá? Por compartilhar conosco os seus sonhos.